Primeiro na lua, se não tiver na lua, você vai... Tiago, malabares, go! Mãe, deixa eu... Isso aí, Tiago! Eu não vi, é malabares. É? Eu não vi, é malabares. Você vai chegar no verde? Uhum. É? Uhul! Coisa de circense. Vai, vai estar perto do portão? Mas com graça, Tiago. O portão vai estar aberto? Não sei. Vai, Tiago. Uhul! Ai, gente. Lapado na rachada. Oh! Au! 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 Eu tô gostoso, pode. Eu tô tava atrás, velho. Não, depois eu acarro a minha perna. Au! Ah! Então, o Tiago morreu.